Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem, pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal, pois eu cansei de ser seu bem, pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal, ei! Fiz-se tudo por fim, não aleou de nada Enfim, tempo perdido pra mim, por um amor ruim Fiz-se tudo de mim, por alguém que amasse Tempo perdido pra mim, agora eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos Mas não deu valor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Fiz-se tudo por fim Não valeu de nada, enfim Tempo perdido pra mim Por um amor ruim Venci tudo de mim Por alguém que amasse Tempo perdido pra mim Agora eu vou ser tão ruim Você tinha tudo em suas mãos Mas não deu valor Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter amor Agora você vai ver meu mal Agora você vai ver meu mal Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Quando você ama alguém Peço os olhos pra não ver que tudo era uma ilusão Mágoas e decepção, sonhos jogados ao chão Outra vez meu coração Que a imensa de tudo porra Agora você vai ver, você vai ver, você percebeu bem Pois eu cansei de ter nada, agora você vai ver, 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 você vai Pois eu cansei de ser seu bem Pois eu cansei de ter nada Agora você vai ver meu mal Ei! Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!